eu sou lá de oliver bom eu confesso a vocês que eu deixei pendente eu vou dar um z render aqui o conceito de slow ok que o nosso amigo glad alexandros veja ele faz diversos maneiras de você mixar texturas e shaders um blender aqui a gente está seguindo esse tutorial dele ok é o um dos passos depois do rei que a gente mostrou recentemente aqui é o slow o que que seria o slope slope é só uma forma diferente e eu vou tirar isso aqui daqui isso aqui daqui vou deletar isso aqui deletar deletar e deletar eu vou manter só este arranjo inicial aqui vive longe aqui para a gente poder se dedicar ao fac e vocês estão vendo aqui é um material um diffuse tem um mix mix de color um e color dois eu não tô dizendo quem quem efetivamente só tem vermelho aqui a quase 12.9 aqui e isto gera um monte de vermelho mixado é isto basicamente ok como é que se faz o slope bom o novo que a gente começa shift a se eu não me engano é com um geometri aqui ok e depois shift a com um um converter se eu não me engano um separador de xyz ok eu vou vir com normal no meu vector e com z no meu fec acho que basta isso a princípio o vermelho vai ficar mais pulsante aqui ok por enquanto nada eu venho com então esta nesta neste link aqui shift a e vamos colocar um color um texture um shader um que nunca me lembro um color um color um color um color um color um e aí com aquilo que a gente já conhece que os sliders aqui nunca funcionam direito você pode vir aqui puxar bastante aqui muito mesmo para você ter um pouquinho de fins aqui aham isso é muito comum para vesúvios monte fuji outras coisas assim é montanhas onde você quer que de neve neve e coisas do gênero ok nosso amigo glebe alexandrov ele disse ainda que se você misturar o hate ok com o slope você pode ter resultado bastante interessante ok bom isso aqui é a continuidade do nosso das 14 maneiras que ele apresenta de você misturar blender blender é liquidificador né você misturar shapes e matilhos num mesobalaio aqui ok muito bem por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo e aí